Eu vou pensar, olhar no celular E nessas horas, meus sonhos eu tô pra sair É o que eu percebo, a falta que me faz morrer E nessas horas, eu me rio pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você É o que eu percebo, a falta que me faz morrer É o que eu percebo, a falta que me faz morrer É o que eu percebo, a falta que me faz morrer É o que eu percebo, a falta que me faz morrer E nessas horas, meus sonhos eu tô pra sair É o que eu percebo, a falta que me faz morrer